E atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! A turma é supera, é mesmo daходa! A turma é boa, é mesmo da fusaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Juari, César e Roberto. Em menos de cinco meses, o futebol brasileiro perdeu quatro grandes artilheiros. Paulinho, Baltazar, Tita e Jorginho. Começam os anos 80 de duas Copas do Mundo e o futebol brasileiro passa a apostar em outros jovens goleadores. Nos gols do Fantástico, hoje, uma história. Os artilheiros que se foram, os artilheiros que estão surgindo. Roberto foi o último exemplo desse êxodo de artilheiros para o futebol estrangeiro. Por 32 milhões de cruzeiros, o Barcelona da Espanha levou o jogador. E seus gols? Gols como esse contra o Botafogo, um gol inesquecível para a história do Maracanã. Gols para qualquer campo, qualquer tempo. Aqui contra o Flamengo, Roberto em seu melhor estilo. Rompendo área adentro para mais um gol. E foi assim que Roberto chegou à seleção. No torneio do bicentenário americano, selou a decisão contra a Itália com um gol de categoria. Categoria também não faltou nas eliminatórias da Copa. Contra a Colômbia, ao lado de Zico, a classificação garantida. A festa do artilheiro no Maracanã. O Vasco goleou o Corinthians por 5 a 2 e Roberto foi o grande herói do jogo. O jogo que começou com o Corinthians na frente. Caçapava pegou a rebatida da defesa, tabelou com o Basílio e mandou uma bomba cara a cara com o Mazzaropi. 1 a 0. Mas o jogo marcava a volta de Roberto ao Maracanã. E um minuto depois, Guina tomava uma bola. Roberto entrava na dividida, tirava a Amaral da jogada e batia forte para o gol. 1 a 1 no gol do reencontro de Roberto com o futebol brasileiro. Um gol era pouco. Em nova jogada de Guina, Roberto resolveu bater para o gol dali mesmo. E o artilheiro tem que ter sorte. Veja aí o lance. A bola bate no montinho e engana Jairo. 2 a 1. 1, 2 e veio o terceiro. O Vasco no ataque e um lançamento perfeito de Guina. Roberto entrou por trás da defesa, bateu forte para o gol e correu para os abraços. Vasco de Roberto, 3. Corinthians, 1. Mas a festa não tinha terminado. Logo depois do 2, arrisco o chute forte. Jairo larga. Quem aparece para o rebote? Roberto. Foi um delírio total no Maracanã. Apesar da invasão do Rio pela Fiel. Engrossada pela torcida do Flamengo. 4 a 1. E o Corinthians bem que tentou reagir. Paulo César resolveu brincar. Perdeu a bola e acabou fazendo o pênalti em Geraldão. Sócrates bateu e descontou. 4 a 2. Mas o Corinthians estava longe de qualquer reação. E para completar a festa e a goleada, mais um de Roberto. Ele recebeu de Guina. Livrou-se de Mauro e chutou forte no ângulo. Uma goleada histórica do Vasco. 5 a 2 no Corinthians. 5 gols de Roberto. O gol mais bonito da rodada você acaba de ver e vai rever agora. O quinto gol de Roberto e do Vasco. Na goleada sobre o Corinthians. O gol mais bonito da rodada você acaba de ver agora.